Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e sou a professora do amor. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o casamento em crise e cinco mudanças drásticas do casal. Um casamento em crise, ele desencadeia uma série de problemas para o casal, tanto no que se refere à convivência quanto na questão pessoal, ou seja, ambos sofrem com as brigas, incluindo os filhos. De acordo com o IBGE, o número de divórcios no Brasil anualmente chega a 140 mil e cresce 75% a cada cinco anos, um número assustador. Certamente, minha gente, seria bem menor esse número se os cônjuges aprendessem como administrar os conflitos no casamento, principalmente problemas dos relacionamentos atuais, como falta de diálogo, excesso de cobrança, ciúme e desconfiança, ofensa verbal e física, um cônjuge sempre criticando o outro, terceiros dando palpite na relação de vocês, um cônjuge sufocando o outro, falta o excesso de individualidade, pequenas mentiras que minam o relacionamento, falta de relacionamento íntimo, de relações íntimas. Isso acaba destruindo o casamento. Então, nesse vídeo agora, eu vou falar um pouco, vou contar um pouco para vocês sobre cinco ações urgentes para superar um relacionamento em crise. Então, antes de tudo, eu quero deixar claro que para superar um relacionamento em crise, é imprescindível que o casal esteja empenhado em trabalhar juntos para solucionar os problemas. Um só querendo não consegue salvar a relação, até porque a relação é a dois, não é a um. Acabem com um silêncio ensurdecedor no casamento. É inegavelmente a falta de diálogo, ela é o primeiro problema detectado no casamento em crise. Nesse sentido, as brigas passam a ser a linguagem do casal. Ou seja, não há mais nenhuma chance de comunicação. Quando vocês tentam se comunicar, logo entra uma discussão calorosa, deboche, ofensas verbais. Isso serve apenas para aumentar as mágoas e o grau de raiva. Assim, não há troca, não há um diálogo, não há uma conversa para resolver o problema. Por isso, você precisa chamar a sua parceira para sentar e conversar. Você precisa explicar para ela que está levantando a bandeira branca, que não pretende brigar. Então, você precisa estar aberto para ouvir tudo o que ela tem a dizer, inclusive críticas. Do mesmo modo, fale para que ela se esforce para fazer o mesmo e ouvir seu desabafo, seus questionamentos. No entanto, apenas diga tudo o que te deixa incomodado. Evite fazer ofensa, piadinha, cobrança excessiva. Lembre-se que vocês estão em um processo de negociação. E o objetivo aqui é buscar o denominador comum, ou seja, resolver o problema. Em outras palavras, cada um precisa ceder um pouquinho para chegar ao meio termo que seja bom para ambos. A dica importante que eu tenho para te dar hoje, para melhorar o diálogo no relacionamento, é você focar em um problema específico em cada conversa. Então, em cada diálogo que você tiver, busque resolver algo que chateie os dois. Você busca melhorar em algo, ela busca melhorar em algo. Nesse sentido, ao invés de um único momento, você trazer tudo o que lhe chateia, desenterrar tudo ao mesmo tempo. Não, busque resolver uma coisa por vez. A cada momento, você vai abordar algo que lhe chateia por vez. O casal, ele deve priorizar uma boa conversa. Uma conversa curta, objetiva, comunicação clara, apresentando sentimentos e pensamentos em relação às atitudes do outro. Cada cônjuge deve cuidar mais de si mesmo, tá? O crescimento, gente, individual, sem dúvida, influencia na vivência do casal. Por isso, antes de cobrar que o outro mude e procure mudar as suas próprias atitudes, indiscutivelmente, as ações individuais, elas refletem no comportamento do outro. Ou seja, se você mudar naturalmente, a sua mulher também passará a agir de uma forma diferente. Problemas como depressão, ansiedade, impulsividade, geralmente resultam em comportamentos como ciúme, desconfiança, ofensas. E até ofensas verbais e físicas. Por isso, buscar ajuda profissional, né? Se necessário, de um psicólogo, um terapeuta familiar. É um passo muito importante para a melhora do relacionamento a dois. Veja, então busque ajuda para si mesmo, busque ajuda para a sua companheira. Tá? Aí embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu e-mail, sou terapeuta familiar. Então, pode sim, agendar uma consulta. E é muito bom pedir ajuda. De repente, seu casamento, você vai descobrir que vocês têm tudo para ser feliz. Muito mais e melhor ainda. E depois de um tratamento, você pode resolver questões que tinham a ver com sua infância, feridas antigas, que você está apenas espelhando no seu relacionamento. E que cuidando delas, vocês podem ter um relacionamento muito mais feliz e produtivo. Então, cuide de si mesmo. Flexibilize o casamento em crise. O que é isso? No casamento em crise, geralmente, há muita rigidez de ambos os cônjuges. Ou seja, começa a ter um jogo de poder e ninguém cede, né? Nesse sentido, aumentam-se as cobranças, diminui-se a cumplicidade. Para se construir uma boa relação, é indispensável haver negociação. Cada um cede um pouquinho para se chegar a um denominador comum. Imagine que queira comprar um carro usado no valor de R$ 30 mil. Você oferece R$ 25 mil e, depois de negociar, o vendedor chega a fechar um negócio por R$ 27,500. Digamos assim. Então, desse modo, ambos cederam. E houve uma negociação que acabou sendo positiva para os dois lados. Portanto, use este mesmo princípio com a sua mulher. Se você gosta de jogar futebol todas as sextas e ela quer ir na aula de forró no mesmo dia, negociem para que, em uma semana, você jogue seu futebol e, na outra, acompanhe ela no forró. Desse modo, vocês conseguem fazer um acordo em que cada um ceder um pouquinho com o intuito de promover o bem-estar do outro. Troquem a reatividade pela receptividade. O principal problema matrimonial é a reatividade. Ou seja, cada cônjuge age de acordo com o comportamento do outro. Por exemplo, ela preparou um sanduíche e nem me ofereceu. Então, amanhã, vou lavar apenas a louça que usar. E cada vez mais o casal age de maneira reativa, né? Fazendo menos pelo outro, como resultado, ficam sempre esperando um que o outro dê o primeiro passo. E por isso as coisas nunca melhoram. Psicólogos de terapia de casal, eles costumam afirmar que a relação de um membro da família depende em parte do comportamento do outro. Partindo desse princípio, pode-se dizer que quem dá mais aumenta as chances de receber mais. Então, levante a bandeira branca e dê o primeiro passo. Entretanto, não fique criando expectativa e esperando que ela retribua todos os seus movimentos. Apenas comece a ter algumas atitudes diferentes. E deixe que naturalmente as coisas melhorem. Além disso, promova a reciprocidade, ou seja, elogie e demonstre satisfação. Sempre que sua esposa estiver fazendo algo de positivo. Conselhos, gente, não é terapia de casal, tá? Quando o relacionamento está em crise, é comum outras pessoas passarem para dar palpite dos dois lados, agindo como terapeutas de família. Nesse sentido, você vai acabar pedindo opinião dos seus amigos, né? O tempo todo sobre o que fazer com sua esposa. O problema disso é que as pessoas estão ouvindo apenas o seu lado, o que pode ser perigoso na hora de te aconselhar. E, acima de tudo, por ser seu amigo, geralmente ele vai estar só do seu lado. O mesmo acontece com a sua esposa e as amigas dela. Sendo assim, passe a dialogar com a sua esposa para resolver as coisas dentro do casamento. Fale o que está te incomodando e, ao mesmo tempo, dê abertura para que ela também possa expressar as suas insatisfações. Então, salvar o casamento em crise, vocês precisam seguir esses passos, tá? Os dois, melhorar o diálogo no relacionamento. Cada cônjuge tem que buscar ajuda individual, tornar o casamento mais flexível. O casal precisa aprender a trocar reatividade por reciprocidade, manter terceiros longe do casamento, que é aconselhamento, se aconselhe com profissionais formados para isso. Você precisa deixar de agir passivamente e assumir a responsabilidade para salvar o seu casamento em crise. A partir disso, dialogar com a sua esposa para que ela também passe a se empenhar na construção dessa relação. Se ligou nas dicas de hoje? Ó, lembre-se que você nasceu para ser feliz. Se inscreva no canal e vem-te embora aprender todos os dias a ser mais inteligente emocionalmente. Se inscreva no canal e vem-te embora.